Você já sabe da promoção de 10 anos do Pier 21? Pra comemorar essa história de sucesso, o Pier 21 vai sortear uma super lancha pra você! Basta juntar R$ 100,00 em compras, mexer o cupom e torcer pra ser sorteado! A promoção vai até o dia 12 de outubro! E o melhor é que quanto mais você se divertir e comprar, mais chances tem de ganhar! Pier 21, a gente se encontra!